150 alunos de uma escola municipal da região metropolitana de Salvador foram parar no hospital com um quadro de intoxicação alimentar. Eles começaram a passar mal depois de ingerir água e também o lanche da escola. 60 crianças continuam internadas. As crianças foram atendidas em uma ala reservada do hospital e até nos corredores. Todas apresentavam quadro de vômito, enjoo e diarreia. Deu medicamento em casa, mas não melhorou. 900 crianças estudam na escola Dr. João Paim, em São Sebastião do Passé. Na hora do lanche, receberam suco, biscoito e achocolatado. Mas a principal suspeita é de que a intoxicação tenha sido provocada pela água. Eu só bebi água. Esta mãe conta que o filho, que não estuda no local, também passou mal. Ele teria bebido a água trazida da escola pela irmã. Com preguiça de beber água, pediu a garrafinha da água da irmã e bebeu. E estava sentindo o mesmo sintoma que as outras crianças. As aulas na escola municipal estão suspensas. A Vigilância Sanitária recolheu amostras da água e da merenda fornecidas às crianças para análise. A Polícia Civil também está investigando o caso. A Secretaria de Educação da cidade diz estar prestando toda assistência aos alunos e que abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu. A Secretaria de Educação da Manhã. Obrigado.